E aí galera, São Paulo paraquedas, eu sou Érico Azambuja, hoje é sexta-feira, feriadão, e a Luísa veio saltar de paraquedas, ela está ali fora, Luísa, e aí moça, tudo bem? Prazer, meu nome é Érico, você é seu cameraman, a partir de agora me viu sorrir, eu estou te filmando aqui e fazendo fotinho aqui, e aí, tranquilona? Preparada para você jogar do avião? Mais ou menos, né? Primeira vez, ele vai te empurrar, primeira vez, como é que está se sentindo? Está com a galera? Todo mundo, os primos, família grande, e aí pessoal, beleza aí? Tudo bem, beleza? Tudo bem aí? Bora lá? Bom salto para a gente então, valeu! E aí, bora voar? Bora! Já era! Agora não tem mais volta! Um já foi, o próximo sabe quem é, né? Beleza? É o seguinte, ó, estamos na metade da altura agora só, daqui a pouco ele está se jogando, demorou? Bom salto! Valeu, valeu, Marcão! Valeu! Que mais! E aí, bora, vamos lá! E aí, bora, vamos lá! From the brain, seeing the beauty to the... Pouzão, hein? Chegou chegando, hein, meu? Parei de pé, gente! E aí, como é que foi? Não sei nem respirar, hein? Curtiu? Vai sair toda babada, certeza, na foto! Gostou da brincadeira? Muito bom! Irada, eu vi vários coraçõezinhos lá! E aí, eu estava respirando, mas estava... Isso aí, terra, valeu, moleque! É nóis! Isso aí, galera! Luísa nas alturas! Vamos, solta aqui com a Luísa, nós só faltam aqui! Vou pegar uma foto que eu sou só no fundo aqui, ó! Aí! Que da Luísa! Chegou de bola, valeu! É nóis! Valeu, até! Valeu, valeu! E aí, eu vou pegar uma foto que eu sou só no fundo aqui. E aí, eu vou pegar uma foto que eu sou só no fundo aqui. E aí, eu vou pegar uma foto que eu sou só no fundo aqui, ó! E aí, eu vou pegar uma foto que eu sou só no fundo aqui, ó! Todo mundo, estamos levantados! Um, dois, três, ei! E aí, galera! São Paulo para quem vive ao vivo aqui. Rio das Crianças, todo mundo, caramba! E aí, eu vou pegar uma foto aqui! Rio das Crianças aqui, ó! Todo mundo! E aí, eu vou pegar uma foto aqui! É, pelo que a mãe... É, eu vou pegar uma foto aqui! É! É! Luísa, me conta. Primeiro salto? Primeiro salto. Chega aí, vamos tomar uma rodinha aqui. E aí, preparadona? Não, estou super pronta. Nem nervosa eu estou, eu acho. Entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bem-vinda a São Paulo Parabéns. Obrigada. Bom primeiro salto. Obrigada. Aproveita, hein? Obrigada. 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 Você viu isso? Acho que eu também ia balançar Um já foi O próximo sabe quem é, né? É o seguinte, estamos na metade da altura agora Só que a floresta está se jogando Bom salão, valeu, valeu, valeu Eu posso levantar você Eu posso te mostrar o que você quer ver E eu posso te levar onde você quer ser Você pode ser meu luck Meu Deus! E aí, valeu Valeu, porque estou toda babada E aí, valeu E aí, valeu E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí, meu moleque, que é isso, tudo bem? Muito bom. Aê, parabéns. Luísa nas alturas. Então, solta aqui com a Luísa na São Paulo para aqui mesmo. E aí, Luísa, chega embora, valeu.